Atenção! Por motivos de força maior, a imagem no jogo não está na melhor qualidade do mundo. Mas humildade é tudo, queridão. Assiste aí que é sucesso. E aí, galera! Aqui está o Felipe Brasil Game. Bem, manos, hoje vamos falar sobre Call of Duty Mobile, né? Esse jogo, esse COD, que na verdade eu já trouxe uma primeira gameplay, um vídeo bem engraçado ali para dar uma brincada com vocês. Se você quiser ver a minha primeira experiência no modo multiplayer desse COD Mobile, eu vou deixar nesse izinho no canto superior direito da tela, tá? Se você quiser dar uma conferida. Mas bem, pessoal, hoje vamos falar sobre o Mobile, mas dessa vez vai ser um vídeo opinativo. Não literalmente opinativo, eu quero dizer assim, dando aqui as minhas primeiras impressões, dizendo a minha opinião que eu sinto no momento, o que eu estou achando do jogo. Eu admito que eu não cheguei a jogar tanto como muita gente por aí já está jogando, né? Na verdade, eu joguei, eu até gravei aqueles vídeos aqui há mais ou menos uma semana e meia, quase duas semanas atrás, e eu dei uma esquecida no jogo, sabe? Eu parei, já estava meio ocupado para fazer algumas paradas e a vontade não estava batendo, não. Eu vi a gameplay ou em stream ou no YouTube de uns caras jogando jogo, e eu ficava tipo, poxa, mano, é jogo mobile, tá ligado? Eu acho que eu não vou, não estou afim não e tals. Mas aí eu dei um alô que eu falei, mano, vou voltar a jogar. E aí eu voltei a jogar e comecei a jogar de novo e comecei a viciar, por incrível que pareça, e estava ficando realmente mais divertido do que eu achei que seria. Mas, cara, na boa, o jogo que eu achei que inicialmente seria divertidinho está me surpreendendo mais ainda do que eu já achei que havia surpreendido na época. Cara, o jogo está muito legal, né? Realmente, eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar disparado desse Call of Duty Mobile, que, inclusive, é importante ressaltar que ele foi desenvolvido pela Tesset Games, que é uma empresa que é dona de vários jogos para celular. Eles praticamente quase que monopolizam essa área desse mercado de games. E, cara, eles fizeram esse COD, eles já estavam há um tempo fazendo. Eu lembro até que antes mesmo de se chamar COD Mobile, na época que ainda se chamava Call of Duty Legends of War, eu estava trazendo conteúdo aqui no canal comentando algumas coisas, né? Quando ele ainda era privado, acho que só no Oriente que o pessoal conseguia jogar e era uma beta, e depois o jogo saiu e deu um boom, que um monte de gente começou a gravar vídeo, um monte de gente que, às vezes, nem era focado em COD, começou a focar nesse jogo, porque as views vão ficando insanas, porque vocês sabem, né, cara? O jogo mobile, além de ser acessível para todo mundo, ainda por cima, isso aí é gratuito. Então, a gigantesca massa de pessoas acaba querendo saber mais sobre o jogo, e isso significa inscrito para quem for mais espertinho, né? Mas, de qualquer forma, cara, eu acho que o que mais me surpreende nesse jogo disparado é a qualidade dele, levando em conta que ele é um jogo mobile, que ele é um jogo para celular. Os gráficos do jogo realmente são surpreendentes, cara. É claro que se você tem um celularzinho aí classe B, como, por exemplo, o meu, que nem dá para baixar o jogo, não tem como, porque é incompatível, porque o meu é antigão, se você tem um celular assim, mais ou menos, você não vai conseguir jogar no Ultra, mas você ainda pode conseguir jogar no LoL o jogo e tudo mais. Mas, se você tem um celular bacana, que tem uma bateria bacana, às vezes o celularzinho novo zero bala, velho, e você conseguir jogar esse jogo no talo, a experiência realmente parece ser muito interessante, porque os gráficos são muito bons para um jogo mobile, e não apenas os gráficos, cara. Eu fico surpreso com a capacidade de processamento que esse jogo pega de um celular, sabe? Quando você vê essa partida multiplayer aí, você não vê tanto problema, porque é um mapa pequeno, na verdade, já surpreende um pouco aí mesmo, porque o celular consegue processar um mapa pequeno, os jogadores, as armas diferentes, os killstreaks que ficam matando sozinhos, enquanto você chama um avião, você chama um helicóptero, você coloca uma cintrigã num canto, e ela realmente está lá matando, e você está fazendo outra parada, só do outro lado do mapa, e ela está lá matando naquele canto que você deixou para matar, tá entendendo? Você vê lá o Domination, você vê o Search and Destroy funcionando de uma maneira perfeita, e você fala, caramba, cara, olha só que nível chegamos, porque há pouco tempo atrás você precisava de um videogame ou de um processador de PC para conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo, e hoje um servidorzinho de celular consegue manter essa parada, isso eu acho muito interessante de se comentar. Mas a surpresa mesmo que eu vi, cara, foi no Battle Royale, porque, tá bom, Battle Royale, a gente já tem Battle Royale de celular há um certo tempo, apesar de eu não ter jogado nenhum desses outros, porque vocês sabem que eu não sou um super fã de Battle Royales, mas ainda assim, eu respeito, sei que é um estilo de jogo que com certeza estourou nos últimos anos, eu acho que talvez hoje ele não está mais tão famoso como era lá em 2017, 2016, que era um boom dos Battle Royales, mas ainda assim, 2006 não, acho que 2017 e 18, na verdade, mas ainda assim, Battle Royales fizeram muito parte dos games mobile, teve do PUBG, teve do, o que mais, teve o Free Fire, o próprio Free Fire, Fortnite eu acho que teve, eu não sei dizer, então não vou falar muita coisa, e realmente me surpreendi com o Battle Royale do Call of Duty Mobile, né, não apenas pela capacidade de processamento e pelos mapas gigantes, e por muita coisa que o jogo consegue processar, isso com certeza já surpreende a gente, mas também eu achei que esse jogo ele seria feito meio que com as coxas, sabe, porque por exemplo, no modo multiplayer, você tem mapas multiplayer de outros codes, por exemplo, você tem mapas do Black Ops 1, você tem mapas do Black Ops 2, você tem mapas do Call of Duty 4, e o mesmo serve nos Quiz Tricks, os Quiz Tricks são desses jogos, com o mesmo visual desses jogos, apesar que você pode colocar ali algumas coisinhas, umas camuflagens diferentes no helicóptero, coisa assim, mas é tudo reciclado de outros jogos mais adaptados pra essa Engine Mobile. Mas ainda assim eu levei um belo de um susto, cara, no Battle Royale desse jogo, porque eu jurava que do mesmo jeito que os mapas multiplayer só tiveram réplicas, esse Battle Royale fosse uma réplica do mapa do Black Ops, o mapa do modo Battle Royale do Black Ops 4, mas não foi isso que aconteceu, cara, e é isso que eu achei muito, muito, muito maneiro, porque não que o mapa do Black Ops seja ruim ou algo do tipo, não é isso, mas eles fizeram uma parada muito mais interessante, pelo menos um fanservice muito bacana, porque se o mapa Black Ops do Battle Royale do Black Ops 4, que é um jogo da Treyarch, possui mapas apenas da Treyarch, que vocês sabem que o mapa do modo Battle Royale do Black Ops 4, ele é composto por diversas áreas de mapas do multiplayer clássicos da franquia Black Ops, né? E se lá que é um jogo da Treyarch, possui apenas mapas da Treyarch, esse que é um jogo da Tessint Games, que tem direito de diversos mapas da Infinity Ward e da Treyarch também, apesar que por algum motivo parece ter muito mais Treyarch do que Infinity Ward, e o pouco Infinity Ward que tem é só COD 4, não sei porque que tem, não sei como que funciona o contrato deles, mas parece que eles têm acesso à franquia Black Ops inteira e só o COD 4, não sei porquê, não tem MW2, não tem MW3, devia ter, devia ter, eu queria. De qualquer forma, a Tessint, ela tem direitos de vários desses mapas de ambas as produtoras, e o resultado é um mapa Battle Royale que com certeza esse mapa tem uma estrutura inspirada em Black Ops, né, porque, em Black Ops não, desculpa, em Blackout, porque quando você vê o mapa do Blackout, você coloca um mapa desse Battle Royale aí, que chama Isolated, pelo que eu vi, um do lado do outro, eles são semelhantes, o Blackout e o Isolated, eles têm um aspecto físico semelhante, mas os componentes são completamente diferentes. Às vezes tem alguns mapas, ah, a Nuck Town tá no mesmo lugar da Nuck Town de lá, ou a Represa tá no mesmo lugar da Represa de lá, mas outros locais são completamente diferentes, cara. Esse mapa do Mobile tem mapas de modo warfare, cara, você consegue ver o mapa Pipeline aí participando desse grande mapa, você tem um mapa Downturn, cara, é muito louco, é muito louco, você está no mapa Downturn, aí tem uma ponte, aí você atravessa a ponte e tem a Nuck Town do outro lado, você tá entendendo? Você vai da IW pra Treyarch em dois palitos, e isso é muito legal, cara. Realmente eu me surpreendi. Existem até mapas, por exemplo, o mapa Standoff no COD Mobile, sendo que lá no Blackout o mapa Standoff não esteve no mapa Blackout, quer dizer, ele pode estar agora, e se ele estiver agora eu não estou sabendo, porque a última vez que eu joguei Blackout foi em dezembro. Mas realmente é algo que surpreende, cara. Pra um celular, assim, eu sei que pra quem é, vamos dizer assim, mobile gamer, ou more of farmers e tudo mais, tem uma galera que não se surpreende, porque já está acostumada com isso. Mas eu realmente não tenho o costume de jogar no celular, não tenho mesmo, sabe? Todas as gameplays que vocês estão vendo de fundo, elas são de um emulador feito pela própria Tessent Games, que é um emulador que quando você joga nele, você só cai contra jogadores que também estão utilizando o emulador, pra você não cair contra os mobiles e atrapalhar tudo. E inclusive é importante ressaltar que parabéns também por esse emulador, porque ele é muito bem feito, apesar que a parte de lootear no Battle Royale ainda tem alguns defeitos, é meio difícil de lootear pelo emulador. Mas eu acho que isso eles podem corrigir aos poucos, né? Mas de qualquer forma, cara, eu não vou dizer assim que é um super jogo, ou que é um jogo mais ou menos, porque por eu não ter o costume de jogar games no celular, eu não tenho nenhuma métrica pra medir se o jogo é bom ou se o jogo não é. Então o que eu estou querendo martelar aqui nesse vídeo, é que ele me surpreendeu, porque eu não esperava que os jogos de mobile já estivessem nesse nível de qualidade, tá ligado? Se você pega esse jogo, é como se esse jogo fosse um Call of Duty 1 no celular, tá ligado? É como se você estivesse jogando, você joga lá o mapa stand-off com o gráfico do COD 1, por exemplo. Eu poderia até dizer com o gráfico do COD 2, mas eu acho que os gráficos do COD 2 ainda são um pouco superiores aí desse mobile, cara. Mas é porque o COD 2 realmente estava muito à frente do seu tempo na época, né? Só voltando ao Battle Royale, cara, ainda é importante citar que uma das maiores diferenças que tem em relação ao Blackout, caso você aí é um cara que joga Blackout e quer saber como que está o Battle Royale aí. Basicamente, ele segue as mesmas características. Você pode muito bem pegar a arma do chão e colocar os atachamentos que você quiser na arma que você quiser a qualquer momento e tudo mais. Eu acho que a parte que realmente fica um pouco diferente é que esse novo Battle Royale do mobile, ele não possui os perks do Blackout, mas em compensação, ele possui algumas classes diferentes. Então, você tem a classe de kit médico, você tem a classe que utiliza um radar portátil que é muito bom, eu uso essa classe direto. Você tem a classe que usa um escudo que joga uma flecha além de te defender. Você tem uma classe que tem uns dronezinhos de concussão, uma parada assim, que o pessoal usa e nunca adianta nada. Tem diversos equipamentos diferentes, cara. Inclusive, tem uns drops malucos. Eu só encontrei uma vez em uma única partida, mas tem uma Zara com uns drops louco, mano, que tipo, cai umas paradas brilhantes, aí você interage e aí o seu equipamento melhora. Por exemplo, o seu radar portátil, ele pega uma área muito maior do que o normal, um upgrade de poder, assim. Uma loucura, cara. Interessante isso. Tem classe que joga zumbi nos outros. É uma loucura. Mas assim, cara, de qualquer forma, acho que eu já estou me alongando aqui. Eu poderia comentar em alguma parte 2, talvez, mais algumas coisas sobre o game, né? E, galera, eu acho legal e importante eu perguntar para você, cara. Por favor, comente se você estiver afim, porque eu estou um pouco de dúvida. Não sei se eu trago esse tipo de conteúdo aqui ou não. Vocês acham que seria bacana eu trazer, por exemplo, algumas dicas do COD Mobile? Vocês estão jogando? Vocês estão curtindo? Comentem aí para eu saber, beleza? Porque, né, é aquela coisa, né? Eu meio que poderia estar querendo focar no modo Warfare agora, tá ligado? Só que esse Mobile, ele está estourando bastante. Eu vejo que tem um pessoal que está triplicando, quadriplicando, quintiplicando as views, né? Por causa desse jogo, apesar que não necessariamente eu acho que isso possa ser algo positivo, porque isso significa que você está ganhando inscritos por um jogo Mobile. E aí, quando chega um COD de modo Warfare ou alguma coisa assim, que é um jogo que tem que ser pago, que é um jogo que tem que ser para quem tem um certo dinheirinho, a galera do Mobile vai ficar, Ah, cadê o Mobile? Você quer? E aí você pode resultar em ter diversos inscritos fantasmas. Então, eu fico nessa dúvida. Mas o que vocês acham, mano? Comentem aí o que vocês estão achando desse game. Eu, particularmente, estou achando divertido. Nada super assim, mas eu acho bacana. Ah, inclusive, vale ressaltar que eu joguei algumas partidas no celular, no celular de um amigo meu, e foi um desastre, porque eu pareço uma véia mexendo no celular. Então, eu prefiro ficar no emulador mesmo. Mas só deixando claro que eu peguei a experiência de jogar na telinha mesmo, e foi um horror. Mas não um horror do jogo, porque o jogo estava bom. O horror foi da minha falta de coordenação motora. Estou ficando por aqui, então, gente. Obrigado a nós. Dá um like aí, um favorito. E se inscreve no canal aí para ficar ligado sempre nos próximos vídeos. Ativa o sininho para ficar sempre recebendo as notificações. Beleza? Que quando tiver parada nova aí, a gente traz aqui, porque COD... A gente respira COD como se fosse oxigênio, né? É tipo isso. Agora falou que eu ainda tenho que terminar o roteiro da jornada do COD Goji. Tchau!